A CIDADE NO BRASIL Eu fui miúdo de recados de um indivíduo que trabalhava muito para o teatro. Principalmente para a ópera. O São Carlos, o São Luís, que era o Almada Negreiros. Nessa altura, ele queria comprar cigarros ou qualquer coisa, depois ia buscar os cigarros, ia buscar um café, era miúdo de recados. E então, comecei a ficar com algumas referências nesse mundo do teatro, que eu gostava muito. E então, depois conheci o José Viena, que era de um outro tipo de teatro, que era de teatro, revista, os agentes. E conheci lá um outro indivíduo, que fomos sempre amigos até à morte dele, que foi o Bruno Rouen, que trabalhava no teatro ABC. Eu fui ficando pelo teatro e trabalhei muito, muitos anos no teatro. Muito. Se não estivesse a trabalhar no teatro, eu colaborava com o teatro. Eu, por exemplo, assim, as peças que mais me ficaram, não, foi o Suicidário, foi o O, só com o meu respiro... muitas peças. Trabalhei numa muito boa, fiz escenários e fiz os cartazes. Foi... Prisamente duas, foi O, só com o meu respiro. E foi o Suicidário, que era uma peça escrita por um soviético e ensinada por João Lourenço. E tinha como principal ator o Mário Viegas, uma peça boa em qualquer parte do mundo. Trabalhei nessa peça no Teatro Aberto e depois trabalhei mais tarde no Teatro Nacional da Ana Maria. O Teatro Aberto, apesar de tudo, por exemplo, no Teatro Nacional era mais fechado, e ainda hoje é mais fechado. Quer dizer, eu se vou ao Teatro Nacional para falar com o Diretor, tenho que bater não sei quantas portas, enfim, ele tem que saber que eu estou lá, não sei o quê. O Teatro Aberto, eu entro pelas portas que eu quiser, entro e saio, há uma outra coisa, não é? E então, um indivíduo sente muito mais liberdade no Teatro Aberto, é livre. Pode alterar, pode projetar outras coisas, pode dar ideias, pode... várias coisas. O Teatro Aberto era uma escola de liberdade. Uma escola de liberdade. Eu fiz os cartazes, fiz todos os cartazes até vir para aqui, para o Alentejo, fiz todos, todos. Tudo o que se passou num novo grupo, eu fazia os cartazes, principalmente os cartazes, eu fazia. O mundo do espetáculo tem muito a ver com o mundo de todas as artes, tem a ver com a dança, tem a ver com a música, tem a ver com a pintura, tem a ver com tudo. No cartaz, utiliza-se a fotografia e a serigrafia. A fotografia é indispensável na serigrafia, indispensável. Os cenários é que são pintados. Em serigrafia não se fazem cenários, não é? Porque, enfim, não faz sentido. A serigrafia não vai fazer só um exemplar. E, além disso, um cenário que tem uma dimensão, que a serigrafia não comporta. O teatro era uma coisa séria. O teatro era uma coisa... Eu, por exemplo, esta peça, O Suicidário, quando esteve ali no Teatro Nacional, o Presidente da República foi ver três vezes. E levava amigos, aquilo era... Bom, mas se bem que ele também, quando era Presidente da República, ele era casado e ia casar com uma senhora que foi atriz, que era o Mário Soares. E os políticos iam ver os teatros. Hoje não aparece ninguém. Quando muito, aparece um deputado. Porque foi desfeita a ideia de cultura em Portugal. A cultura está... Está moribunda. Porque, ouça, por exemplo, os músicos... Eu tenho muita pena dos músicos. Os músicos não têm trabalho. O Secretário de Estado da Cultura... O homem responsável pelo Ministério da Cultura, só sabe dizer que não. Não há. Não há. Não tem direito a nada. Se o gajo está a chatear muito, põe-se lá fora. E pronto. Os músicos, os atores, nem são... E por isso mesmo, os teatros, tudo isto, tem tendência, se calhar, a fechar, sei lá. Há muita coisa que está a acontecer, porque é o release das pessoas. Não é que haja meios para as fazer. Há atores que vão para ali, não comeram, e saem dali e ficam com fome. Há, eu não vou dizer nomes, mas há muita gente que passa mal. Havia indivíduos que sofriam e eu não queria sofrer tanto. Além disso, os atores, sempre me habituei, é que viviam mal. E eu não sei porquê, eu gostava de viver bem. Não quero dizer que eu ganhasse mais que os atores, mas gostava de ser mais livre. Olha, há uma moça, que sou mais velho que ela, mas eu fui sempre apaixonado por ela, era gira, muito gira. Essa mulher, essa mulher, está muito mal, muito mal. Nem que fosse por graça dizer-lhe, olha, ainda bem porque não casaste comigo, agora passas fome. Mas está muito mal, muito mal. Por exemplo, eu achava muita graça, por exemplo, o António Montês, o António Montês, bebia sempre uns copos muito bons, antes das peças, e uma vez, resolveu, eu botei no Mário Viegas. O António Montês, pega numa garrafa de Bandy Constantino e partiu a cabeça do Mário Viegas, antes da peça. Essa, essas coisas, depois, bem, e ameaças com as coisas, com os atores, é complicado. O António Montês, para a porrada, era, sei lá, subia acima de uma mesa, parecia que estava com um jogador de montagem. A Irene Cruz, nunca foi aquela santa como aparece na televisão. Ela e a Eunice Munhoz, andavam sempre à pancada, sempre à pancada. Mas que essas coisas, o indivíduo tem que rir ali e chorar aqui. Choraram é lá fora. Há muita gente que não fala com muita gente. Por exemplo, este moço que morreu, o António Feio, também tinha um feitiço, não era a má pessoa, mas era um tipo complicado, muito complicado, e então, ele não criava bom ambiente. Mas, já era, andava-se bem com toda a gente, assim. O Feio de Santana era um homem, um homem simpático, um homem que, tudo o que dizia, tinha graça. Mesmo assim, a falar e tudo isso, tinha graça. E houve muitos homens que se fizeram grandes atores, como, por exemplo, o José Viena, o Solado, muitos, que eram um bocado a linguagem do Vasco de Santana. Mas, além disso, era bom homem. Havia muito boa gente no teatro. E, como eu disse, há vários problemas entre os atores. o Vasco de Santana aparecia sempre como um moderador de... daquela coisa. Havia um... um homem. Foi muito rico. Ganhou muito dinheiro e estourou a fortuna toda no teatro. Um tipo chamado Vasco Morgado. Que foi patrão do Solado, foi patrão do... do... do Vasco de Santana, foi patrão do António Silva, quanto eram tanta gente... os teatros eram quase todos dele. Foi um homem que, tudo quanto tinha, gastou no teatro, para fazer teatro. E procurava fazer bom teatro. O Vasco de Santana, ele, como... fazia coisas para o Almada, ainda assistia a Maria Calas cantar no São Carlos. Era normal ver o Vasco de Santana. Ver uma obra. Normal. porque era um homem que sabia e era um homem que lutava para que as coisas existissem. É verdade. Mais que qualquer um. Se tem havido mais gente que o Monsantana, o teatro era capaz, mesmo hoje, de ter outra dimensão. Mas eram pessoas que tinham graça no mundo. que a gente frequentava nessa altura, não é? Em que o homem não era totalmente livre. Fazia-se muita coisa às escondidas, para que ninguém percebesse. e isso deu uma certa... a mim, pelo menos, deu-me uma certa... uma certa força. Eu já fiz-me muito desesperados na minha vida. E houve um que eu fiz, que foi sair de Lisboa, zangado com Lisboa, vim para o Alentejo. E há uns 10 anos, ofereceram-me por aqui e eu vim. Já tinha feito experiências de Alentejo, mas correu sempre o mal. Correu o mal, quer dizer. A mais pequena chatice, eu não vou embora amanhã, vou hoje. Mas que eu aqui foi, como recurso, vou para aqui também. Há maneiras mais práticas. Mas eu essa maneira mais prática não ensinaria a ninguém. Porque isto não é uma indústria. Isto tem que ser feito pelas pessoas, tem que ser pensado pelas pessoas, tem que ser elaborado pelas pessoas. E os princípios são estes. Os materiais vão melhorando, mas as técnicas são as mesmas. As técnicas são as mesmas. Agora, a única coisa que falha aqui é que fazer gravura ou fazer cirurgia não fazem 2 anos. Nem 10. Há muitos que veem como uma obrigação. Infelizmente. Infelizmente. Há muitos que não ficam minimamente ligados. Há outros que gostam. Pelo menos que aprendam a gostar pode-se aprender, não há? Que normalmente um aluno chega e diz eu não percebo nada disto, sabe? Eu não tenho jeito para isto. Eu, por exemplo, eu conto a história de uma moça que esteve aqui na escola, Amandino, não sei se ainda é o seu tempo, essa moça, no primeiro dia de aulas, eu aqui, e ela também era o primeiro dia de aulas, disse, olha, você não venha com a maníaca e a professora, porque, eu quis entrar em medicina, não me deixaram. Quis entrar em farmácia, não me deixaram. Agora, não tenho jeito para fazer um traço, nem com uma régua. Está a ver? O que é que eu estou aqui a fazer? Mas, falei com ela e tal, e fiquei amigo dela, foi uma aluna, eu digo, posso quase que dizer que nunca mais apareceu uma outra. Fez coisas extraordinárias, já amandino. Coisas muito bonitas, coisas boas, coisas boas. Ah, é, bom. Tchau.